Fala galera do Civil 3D, galera de topografia, galera do canal. O vídeo aqui ainda é para o Wilson, certo? Solicitou aí se era possível extrair os shapes da malha triangular para enviar para a equipe de geotécnica que ia fazer a modelagem do terreno, beleza? Vou estar explicando aqui como fazer isso, tá? Vamos lá. Não esquece de deixar o like aí, não esquece do joinha, não esquece de ativar o sininho e de se inscrever no canal para receber as notificações que tem vídeo todo dia. Vamos lá, galera? Vamos lá para o vídeo. Então aqui, aquele mesmo arquivo que a gente tinha trabalhado lá na questão dos focal points, a questão de extrair as shapes funciona o seguinte, galera. Clicou aqui, ele vai te abrir essa barra de informações aqui, tudo que é possível fazer. Entre elas aqui é o Extracting From Surface, certo? Para facilitar até você copiar, o que você pode fazer aqui? Select, Surface Properties, desativa aqui, por exemplo, a visualização em display, desativa a visualização, deixa só os triângulos ativados, desativa o bordo, maior e menor curva, deixa só o triângulo mesmo, tá? Você vai entender melhor aqui como é que vai ser feito. Seleciona isso aqui, olha lá, vai te aparecer as opções. Extract From Surface, Extract Objeto, Triângulos, ok. Quando você fizer isso, ele vai extrair todos os triângulos separadamente. Você vem aqui, Select Similar, Ctrl-C, vem aqui, Novo Arquivo. Vem aqui, Test Original Coordinate. Se você já excluiu os triângulos que não fazem parte da triangulação, beleza? Senão você pode até excluir aqui mesmo, ó. Por exemplo, isso daqui, ó. Deleta. Beleza? Ó, isso daqui, ó. Olha aí, ó. É a superfície 3D. O pessoal vai precisar lá para poder fazer a etapa do trabalho deles, a modelação, o Surface, se vai trabalhar no 3D Max, qualquer que seja o objetivo que ele precisa extrair, tá aqui o resultado, tá bom? Aí só você salvar, para salvar, o ideal, de repente se o pessoal não trabalha no estilo 3D, porque já solicitou a informação dessa forma, o ideal é que você salve aqui, Isso, agora sim. É que você salve aqui dessa forma, ó. Export. Export. AutoCAD. Eu costumo muito salvar no 2010, porque daí todo mundo tem o 2010. Aí você salva lá para eles, lá, dessa forma. Então, 2020, cursos, Wilson. E aí, levantamento. Geotecnia. Shape. Então, salvar aqui. Ele vai exportar para você, vai estar na formato, vai te criar aqui na pasta um formato que chama ACAD. Então, vai estar aqui, ó. Esse arquivo aqui, ó, chamado ACAD. Ela está exportando. Tá. Beleza. Aqui, destravou. Esse aqui, ó. Acabei mudando o nome dele. Está aqui, ó. Olha lá. Tá. Então, vai exportar esse arquivinho, você vai mandar para eles, não vai ter problema nenhum, eles vão conseguir trabalhar as informações necessárias aí. Beleza, galera? Forte abraço, Wilson. Um abraço. Qualquer coisa, estou por aqui. Galera, não esquece de deixar o like, se inscreva e ativa o sininho. Até o próximo vídeo. E aí, ó.